Olá, meu nome é Homero, eu sou tradutor e sou coordenador do Ministério de Viagens da Portas Abertas Brasil, o Sem Fronteiras. Eu traduzi o livro da Ellen Birhane, Canção da Liberdade, e traduzir esse livro foi algo muito especial para mim. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi uma história sobre Eritreia, e eu me lembro que a partir daquele dia, eu e a minha esposa tínhamos tomado a decisão de sempre orarmos pelos cristãos perseguidos na Eritreia. Mas eu só pude entender realmente qual é a situação dos cristãos eritreus durante a tradução do livro. E essa tradução foi tão impactante para mim, que eu não conseguia conter as lágrimas enquanto eu traduzia alguns dos capítulos. Traduzir esse livro foi emocionante e ao mesmo tempo desafiador, porque a Ellen, ela deixou uma mensagem para que nós, cristãos livres, pudéssemos levar essa mensagem dos cristãos eritreus a todo mundo livre, para que os cristãos possam interceder pelos seus irmãos e irmãs, que têm sofrido muita perseguição naquele país. E essa perseguição tem sido tão grande que esses cristãos têm sido colocados em contêineres de navios e muitos têm sido levados para prisões subterrâneas. E a dor e a tortura e o sofrimento e a opressão que eles enfrentam é muito grande. Então fica o desafio que a Ellen deixou para mim, para a sua vida também. Fale sobre os cristãos eritreus e leia este livro, porque assim como ele transformou a minha vida e mudou muitas coisas na minha própria vida, o Senhor irá fazer isso também na sua. Que Deus abençoe você durante sua leitura. Muito obrigado.